Como é que é maldinha? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui de maneira diferente, não é na garagem, é a porta da garagem. É a porta da garagem, é para variar. Como está o sol hoje eu vou ver. É, como está a chover. Já não pude chover há muito tempo. O que é que a gente vai fazer aí hoje? Estamos aqui, primeiro, temos dentro do jaz, não sei se vocês conhecem aqui a coisa. É, dá para ver. Temos aqui dentro do jaz, o que é que a gente vai fazer mesmo? Vamos trocar aí os símbolos, que vocês já não sei se lembram ou se não, trocámos no preto, no que estava montado o K20. E neste aqui já andamos para comprar ou para mandar-os vir há não sei quanto tempo e pronto. Como não chegaram agora, chegaram ontem praticamente. Já os temos aqui. Está mostrado? Já os temos aqui, é o simbuso Type-Rs. Type-Rs. De um e de outro atrás. São Type-Rs diferentes. Mas pronto. Vá malta, subscreva o meu canal. Likezinho. Deixe a vossa opinião. Para quem quiser depois a gente mostra os códigos. Se quiserem mandar vir para os jazes, que a gente quer ver os jazes com símbolos vermelhos. Já. Eu já vi um ou outro. Tu já, já. Por acaso já apanhei. Eu nunca vi. São os meus. Os meus. Depois a gente mostra os códigos e tudo certinho. Para vocês verem. Se quiserem mandar vir. Já. Vá malta. Até já. E fomos. Já. Pois vim. Já o vejo. Nós vamos embora. Espera aí. Termina isso pá. Espera aí. Estão me dando para esperar. Eles estão à espera. Estão esperem 100 minutos. Herói. Bem voltinha. Então. Estamos aqui. Esse simula em senso é o original daqui. Não. Porque eu acho que original vinha aqui assim. Mas pronto. Tem aquela borda preta, sabes? Podes puxar por aqui que ele descola. Bem, abriu-se a porta, agora a gente põe o outro e fecha a porta. Fecha a porta? Ui, buracos ao lado. Como que entrou-te agora os buracos andam naquele? Não sei. Vamos ver. Bem, maldinho. Aqui o símbolo. Vais a buscar o símbolo? Vais a buscar o símbolo? Este símbolo que eu levo aqui à frente é o método do Type R. É o maior. É o do fase 1. É o mais maior. É o do fase 1. Eu vou-vos mostrar o código para quem quiser depois mandar a ver. Se veio certo. Só mostras o código depois. Isto. Não, pode mostrar. Vem. Ai, é tanta luz, meu Deus! Isto é o código para quem quiser. Manda a ver. Tem que andar aí. Estou-te a cegar. Bem, antes de mais nada. Engaja o jardim. Oh, espete. Não. Como é normal. Nunca era no outro também não deu. Ou a gente fazia fujos novos. Não, ainda fica pior. O cima ainda fica assim. É. Mas dá, dá para fazer fujos novos. Já. Preferes fazer, não fazer. Não, puxamos um mais para baixo só. O outro também ficou colado e ficou bem colado. Já. Nunca saiu até hoje. Nada, está lá ainda. Já, dá 200 e não 400. 200 e quê? 120. 120. 120. É. Então, eu fico aqui. Só que o que é que os fujos fazem? Tu não metes molas atrás, eles ficam na mesma. Ya. Por isso não vale a pena. Ya. Então, a gente mete-o aqui no sítio, como fizemos com o outro. O que é que eu ia dizer? Talhada não está um leitado de corte, não é? Para cortar isto também. Não, isso parte-se com os dedos. Segura aí. Dá-me sobre os fundos. O que é que eu digo? Mal que eu vejo. Mas isto não consigo. Mega. Consegui. 3M ou M3? M3. É isso que ficam. Daí ia pôndo as chaves. É. Lá vai eu estragar a camisola. Alguém. Arranjado. É. Isto aqui. Vai fazer a altura. Olha aí. É capaz. Dá-lhe que a chave tira isso. Segura aí. Só para não acontecer nada. Não arrancas o para-choque. Arranca a igreja. Ele já encosta? Já. Vou fazer isto. Ah vou ser eu. Não é melhor não. Eu colo nele. Já está. Fez um perigo. Já me deste e já? Ao contrário. É. 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 É cá para não. É. 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 O que sentes nos dentes. O que? O espaço que tens do lado e do outro. É. 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 Metes em contra uma parede. É. Para ficar a fazer força. Está bom. Que fique mesmo a medida meu. É. É. E agora aqui a outra vez. Esse é que é o pincel. Pode ser que não esteja tão claro também. É assim. Dás-lhe que a chave no meio. Porque no meio não interessa. Estás a ver? Tapa. Não está. Não está. Tá chave sim. Tá chave. Bem. Aqui. Já limpámos. Mais ou menos. Não é que isto não está. Este é o código do de trás. DC5. E para quem acha que isto é tudo réplicas. Não é nada original. É mais baratinho. Mas é onda. Mas é onda. É. Genuíno parte. Vamos ver. Mas é. Vamos ver se tens força para partir. Não. Menos mal. Menos mal. Menos mal. O que é que fazes? Eu vou lá. Não coloquei na espuma. Estou por vir a ver. Mas tem que ver alguma coisa. É. Mas é lá dentro mesmo. Também não podemos falar. Deve mal o baratinho. Ah tá. Vamos embora. Estou o plástico para dentro. mais. Mais. Está logo outro ar. É. E agora caiu assim com os faróis e tal. Era isso que eu ia dizer. E fica melhor. Já. 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 Um escapezinho. E o pessoal sai para a pessoa. Uh. O que é isto? Já se porta de cima dos vermelhos. Um escape. O outro é que é. Estou preto de cima dos vermelhos. É. É. Malta. O que é que dizem? Eu acho que fica muito melhor. Aqui da frente. Acho que fica bem. É. Dá outro ar. Vamos trocar os mínimos. Os mínimos. Os matrícula. Os matrícula. Não me acredito. Tem que tirar o faró fora. O mínimo também? Acho que sim. É cá em cima. Dá para isto. Onde é que a barata diz? Um 17. Ok. Os mínimos. Tira o faró fora. Médio. Médio também. Deixe-te tirar os faró fora. E para os focos. Fecha. Vamos tirar só os dos matrícula. É melhor. Fica para o outro dia. Vem aqui salve. Ok. Temos isto aqui. Estes são mais branquinhos. Estes são bem branco. Estes estão na foca. Estes são azuis. Dá muita bandeira. Isto malta. Também vendem só. Já com o coisinho aqui. Agarrado os LEDs. Como é o da foca. E o do meu também. Mas há muita malta nova que não se lembra do meu. Não nem viu. Não está a ser. Estão a ver ali. Um bocadinho de azul. Um bocadinho de azul. É. O que é que eu ia dizer? Porra. Certo? É. Agora falta arranjar aqui. Como estavas a dizer. O suporte original. Ele diz aqui suporte. Mas não é original. E pronto. E está assim. Está assim meio esquisito. Com os símbolos ficam alguma outra coisa. Curto bem. Dá logo outro lado. E este como tem os kits. E ainda ficamos bem. Bem maldinha. Ficamos por aqui. É um videozinho curtinho. Acho que eu. Pois. É sempre. Acho que eu. Pois. Tem vindo de noite. Vá maldinha. Espero que tenham gostado. Vai haver fotos no Instagram. Como é habitual. Deixem a vossa opinião. Está aí os códigos. Vou deixar o link de onde mandei vir. Pá. Foram baratinhos. O preço do original. Foi o preço dos dois. E para o que é. Serve muito bem. Por isso. Vai estar aí o link aí em baixo. Se quiserem acompanhar mais vídeos aqui do Jazz. Está. Aqui? Ia. Está aí no topo. Acho que é de lado esquerdo. Ali naquela. Naquela. Folha da palmeira. Vamos. Vá. Subscreva. Deixe o vosso like. Comentário. Qual a sua opinião. E é isto malta. Um abraço. Beijinhos. E até ao próximo vídeo. Vamos. Disposto. chama aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí